O TROPOS, um sistema operacional portátil, é um sistema operacional que foi desenvolvido a fim de facilitar a disseminação e aplicação de ferramentas digitais em ambientes de pesquisa e ensino, com destaque a conveniência de uso em oficinas e a possibilidade de os alunos utilizarem as mesmas ferramentas em seus computadores pessoais. O TROPOS é um sistema GNU Linux, derivado da distribuição Debian. A grande vantagem do TROPOS reside na possibilidade de poder ser inicializado sem a necessidade de instalação no computador. Basta inicializá-lo de um pendrive. O projeto é desenvolvido por participantes do CTA, tendo como objetivo de facilitar o uso de softwares educacionais independente do sistema operacional instalado no computador do usuário ou do laboratório de informática da instituição de ensino. Neste vídeo, mostraremos como você poderá fazer o download desse sistema operacional. O projeto TROPOS é desenvolvido e está hospedado no site do Centro de Tecnologia Acadêmica da URGS. Entre no site que está na sua tela e você conhecerá um pouco mais sobre esse projeto. Navegando na página do projeto, é possível encontrar muitas informações relacionadas ao desenvolvimento do TROPOS, que antigamente era chamado de LabFis. Acessando o histórico do projeto, é possível verificar que o sistema operacional vem sendo atualizado desde sua criação em 2012. A página inclui também a documentação do projeto, onde o usuário também poderá ter acesso às instruções detalhadas de como baixar e criar o seu pendrive com o TROPOS, assim como participar de conversas sobre o desenvolvimento do sistema e obter ajuda e dicas da utilização no fórum ou na lista de e-mails. Para baixar a última versão do sistema operacional TROPOS, clique sobre o link indicado na tela e salve no seu computador. O download pode levar algum tempo, já que a imagem possui aproximadamente 2 GB. Após finalizar o download do sistema operacional, basta ir até o local na máquina onde a imagem foi salva, geralmente a pasta Downloads, e descompacte o arquivo. Observe que esse arquivo tem a extensão .gz, portanto é necessário utilizar um descompactador apropriado. .